Eeei Luuuuz Você fudeu Ele foi tentar colocar um quadro aqui Você fudeu a minha parede Filma a cara dessa demônia E aí? Vai ficar me olhando igual uma criança agora Birrenta? Fudeu a minha parede Você fudeu a minha parede É de vermelha Tu não vai acompanhar os tabloides não doido Saí no tabloide doido Eu lembro que nessa época do ano passado Nós saímos no tabloide da Capricho Esse ano nós saímos no tabloide da Febre Team Vou postar pra vocês O tabloide que eu saí Agora cedo, hoje de manhãzinha Qual que é a voz desse? Eita, valei-me Qual que é a voz desse anjinho? Ai, beijos de hoje Que graça Ah, ficou gordo Ficou magro E agora? Tô... Tô redondinho Só pra lembrar a informação Que saiu no tabloide que eu eternizei os memes Vai lavar a casa da cachorra E nossa, que sapão A correção Não foi eu que escrevi a matéria E eu acabei de ler ela Porque me enviaram no Twitter Tavam me turbinando no Twitter com essa matéria Começaram a me turbinar, mulher Tavam me turbinando lá E eu li a matéria Então, o seguinte O que acontece? Eu não inventei essas frases Ah, lá, 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 caralho Nossa, que sapão Eu não inventei Essas frases já existiam, viu? O que acontece Foi que quando eu ouvi essas frases Pela primeira vez Eu comecei a usar elas com a conotação Um jeito diferente Aí eu não tenho culpa Começaram a usar também Foi isso Por exemplo Eu tenho culpa Se eu sou assim Eu tô falando agora Que vocês tão me turbinando Em todas as redes sociais Tão me turbinando Daqui a pouco tá todo mundo dizendo Tão me turbinando Por exemplo Mulher não sou eu Que vem ter a palavra turbinando Turbina já existe há muito tempo Mas se eu dizer Tão me turbinando nas redes sociais Todo mundo vai começar a dizer Tão me turbinando Ontem Ontem mesmo eu postei uma foto Com a minha família imensa Imena de gorro Enorme de gente Começaram a me turbinar De comentários Com saudade Me turbinaram Duas coisas Que nessa vida eu aprendi Que eu não tenho culpa Uma De parecer um pouco gay Dois De ser um digital influencer Eu nasci pra dar certo Mulher Vocês tão turbinando Urbinando a foto da Cis No meu arco Onde? Onde? Onde?